Boa noite galera, meu nome é Caio Domingues, pra quem não me conhece eu também sou Opinião Tricolor no Instagram. Estamos começando hoje com um projeto muito legal, sempre em prol do Tricolor, não temos parceria com diretoria, não somos de torcida organizada, o que temos em comum com você aí atrás e com esses caras aqui do meu lado é a paixão doentia pelo São Paulo Futebol Clube. A minha direita, meu amigo de infância, meu companheiro de jogo, Rodrigo Junqueira. Boa noite, boa noite a todos, muito feliz de estar aqui participando desse novo projeto, onde a gente vai falar da rodada do São Paulo Futebol Clube, falar do futuro, passado, contratações e diversas outras opiniões e informações que a gente quer compartilhar com vocês. Já à minha esquerda, Daniel, nosso parceiraço, de color fanático, por favor Daniel. Boa noite, eu sou Daniel Campos, São Paulino doente como todo mundo que está aqui e que está assistindo, sejam bem-vindos a essa nova proposta, a gente está super feliz de começar esse projeto, a gente tem um compromisso pessoal de falar da história do clube, não deixar isso se perder, falar de contratação, falar da rodada, bater papo e a ideia é que isso ganhe corpo e a gente tenha cada vez mais São Paulinos fanáticos junto com a gente. Sejam bem-vindos. Sempre com muito bom humor. Estamos aqui no bar da cervejaria Sobe, onde toda segunda transformaremos no Morumbar, para discutir a rodada, falar da próxima, reclamar dos pés frios, dos amendoins e vamos falar sobre o jogo de ontem. Na minha opinião, apesar do placar, eu acho que o time se mostrou mais aguerrido do que ano passado. Não foi como eu gostaria, eu acho que a gente perdeu muito gol, mas pelo menos senti vontade, eu vi gente tomando cartão amarelo. Ano passado a gente tomava gol, ninguém tinha abril, ninguém tinha sangue, eu já percebi uma diferença. Hoje está aqui com a gente também o Gregory, ele é o criador do São Paulo News, o maior perfil não oficial no Instagram. O que você achou de ontem? Acho que foi um primeiro jogo, o primeiro jogo realmente é de nervosismo, tem a parte de toda a preparação do elenco, e o elenco do São Paulo teve uma preparação curta comparado com o do Red Bull, por exemplo. Continuamos com algumas falhas defensivas ainda, por mais que o Balsa, ele tente dar essa fomentada, essa estruturada defensivamente, mas o time ainda está se perdendo um pouquinho em campo. Eu achei que o São Paulo do ano passado para esse ano, ele perdeu um pouco ofensivamente também, por mais que a gente falasse do Luiz Fabiano, do Pato, que oscilava muito com o Osório, sem o Osório, mas eu achei que o Allan Kardec ainda está um pouco isolado, sabe assim, o time ainda não está jogando muito para ele. O Centurion é aquela peça de milhões que parece que ainda não é uma incógnita ainda, então isso daí também está deixando o torcedor São Paulino bem nervoso e bem agitado, já pedindo Rogério, já pedindo Calério no lugar do Kardec. Eu acho que é um momento do torcedor São Paulino um pouquinho de desespero, então assim, torcedor, paciência, tranquilidade, a gente tem que deixar o Balsa tocar esse barco, né, e ele no dia a dia vai ver quais as melhores peças realmente para entrar no time e compor esse evento. Mas quais estreias quarta-feira você acha que melhora, Junks? Olha, eu acho que melhora, eu acho que o time está criando uma cara um pouco mais sólida, um pouco mais consistente. Eu acho que é o que o nosso amigo Gregor falou, que realmente estreia, a gente teve pouco tempo de preparação, várias peças foram trocadas, foram substituídas, mas eu vejo com uma perspectiva muito boa, eu vejo isso importante, eu vejo que essa pré-Libertadores ela muitas vezes ajuda os clubes a criarem um pouco mais de ritmo de jogo, a entrarem num ritmo de competição logo do início do ano, e eu tenho uma perspectiva boa para jogo de quarta-feira sim. O que você acha, Daniel? Eu acho que ontem foi um dia marcante, porque foi a primeira vez que a gente escalou o time começando com o Denis valendo. Então isso já é uma mudança que parece desaperceber, passa a batir, mas não. Foi a primeira vez que você pega o goleiro e ele não é o Denis, porque o Rogério está contundindo, é o Denis oficialmente. Porque a vaga é dele? A vaga é dele. Para você a vaga é dele? Para mim, eu acho o Renan melhor que ele. Mas você acha que está certo ele começar agora? Eu acho que ele comeu mais grama para estar com a 1 hoje do que o Renan. Tecnicamente eu acho o Renan melhor, mas eu acho que ele merece a chance de estar lá. Mas comer grama por comer grama, o Reinaldo come grama, cara. Você acha que ele merece estar lá? Cara, eu acho o Renan tecnicamente melhor, mas assim, putz, não é desnivelado. Você fala assim, ah, o Renan é um absurdo e o Denis é ruim. Não. Eu tenho dois caras bons, eu acho o Renan um pouquinho melhor tecnicamente e eu acho que os dois sofrem de uma herança que é dificílima, cara. Você fala, cara, o maior ídolo da história do clube, você vai assumir o lugar dele. Qualquer um dos dois. Mais um motivo para escalar quem é melhor, cara. Na minha opinião, eu acho assim, em quarta a gente vai ter estreia na pré-libertadores. Ah, o Kaleri não treinou, o Chiesa acabou de chegar. Se tem condições, se foram contratados, tem que pôr de titular. Eu acho que a gente tem que ter o melhor time disponível. Esse jogo é o jogo mais importante que a gente tem até a próxima quarta. E na minha opinião, tem que jogar os melhores. Vocês concordam? Eu concordo. Eu escalaria, sim, eu começaria com o Kaleri e o Chiesa. Veria o resultado, o que ia acontecer, já que são contratações. Contratações são para somar e mostrar resultado. Eu acho que sim. Quem sai para o Kaleri? Não, assim, o Balser já foi dito que o Kaleri é um centroavante inato e dali não sai. Então, assim, é o Kardec que tem que sair, mas eu acho ainda que o Kaleri precisa ter um pouco mais de entrosamento com a equipe. Ele ainda não treinou com a equipe, está treinando com bola, chuta, sagou. Mas ele ainda precisa de um treinamento um pouco mais específico para entrosar com o grupo. Para um time que sofreu com dois centroavantes na temporada passada, você acha que cabe Kardec e Kaleri ou na sua opinião não? Eu acho que o Kardec sabe fazer um centroavante que vem de trás, que faz um quinto homem de meio de campo e não fica plantado dentro da área. Para mim, ele faz isso de melhor? Não. Para mim, ele é melhor como centroavante do que vindo de trás. Mas no Santos, ele mostrou que sabia fazer isso. Então, dá para jogar os dois? Dá. Não é a minha escalação preferida, não acho que é a melhor forma de São Paulo jogar. Para mim, o Kardec disputa a posição com o Kaleri e um dos dois precisa ser titular e o outro vai ser banco. E o Paulista e a Libertadores estão aí para precisar de elenco. E qual é a sua escalação preferida, então? Minha escalação preferida é... Não é o que eu acho que vai ser na quarta, mas a minha seria Renan, Bruno, Breno, Rodrigo, Caio e Mena. Breno contende nítico. Breno contende nítico. Prefeitando o refiz. Quase fora. Precisei de um zagueiro frente ontem. Entra o Lucão e faz o pênalti que dá o empate. E o problema é que agora, para quarta-feira, só tem o Lucão e nada mais. É isso. E tem que apoiar o Lucão. Devem voltar o Lianco. Não deve jogar a Libertadores sub-20 se confirmar a contusão do Breno. Daí, o Mendes, que para mim é o melhor jogador dessa pré-temporada. Jogado muito mesmo. Hudson, por falta de opção. Outra peça necessária do elenco. Cara, cadê o volante? Exatamente. Daí, a gente está falando de uma linha de três com Bastos, Ganso e Centurion. Puta, Centurion, para mim, ele é mais um cara para entrar no segundo tempo do que um cara para ser titular absoluto. Mas entre o Rogério e o Centurion, quem você colocaria? Eu ia de Rogério. Eu iria de Rogério também. Eu prefiro também. E o que dizem na internet é que o Rogério que é o cara do segundo tempo. É, é. Então vamos transformar o jogo em dois segundos tempos. Em dois segundos tempos. A gente tem até aquele que joga no Barcelona, que é o Rogério do Barcelona. O tal de Neymar. E daí eu ia de Calério e enquanto a gente não tem os dois em campo para comparar, estou pegando histórico. Acho que o que o Calério fez no Boca ano passado credencia mais do que um Kardec machucado que voltou aos poucos no final do ano. Seu placar para a quarta-feira? Eu acho que o São Paulo ganha, mas eu ainda confio num placar bem apertado, 1x0. 1x0 é goleada com o Paton. O São Paulo mostrou esse ano, apesar das vitórias em Amistós, jogos treinos, não mostrou ainda que é um time diferente de 2015. Eu não senti essa diferença tão gritante. Então eu acho que assim, 1x0 para trazer o jogo para o Morumbi e para o torcedor ficar aliviado, né? Marcel Jones. Eu estou um pouco mais otimista. Eu tenho visto, eu vi boas apresentações no ano passado do Ganso e essa primeira também. Foi uma boa apresentação. Então eu apostaria num 3x1 quarta-feira para o Tricolor. 2x1 São Paulo. Com o Lucão em campo é difícil falar que a gente não passa em branco. E você? Eu concordo, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que vai ser 1x0 mesmo com o Lucão em campo, contando com o Paton para arrumar essa defesa. Verdade. E no resenha Tricolor a gente tem um quadro novo, um quadro diferente. É a visão do torcedor dentro de campo. O Thor Ruiz, nosso repórter mirim, que tem só 14 anos, então não pode estar aqui no bar, foi para o jogo ontem e vai mostrar o que ele viu por lá. O Thor Ruiz. 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 Tivemos que buscar dinheiro no banco. Fomos em três bancos, não deu certo, só no quarto a gente conseguiu. A gente conseguiu depois pagar inteira. Faltando cinco minutos depois de rodar Campinas inteiro, a gente conseguiu entrar. Depois o filho da puta do juiz ainda rouba. Um a um. Falou. E no resenha Tricolor a gente tem também o compromisso com a história. O assunto de hoje é o período de contrato do Caleri. O Daniel trouxe a camisa aqui de um passado recente, um caso de sucesso de um contrato de seis meses no Tricolor. Amoroso. Mais do que seis meses é o que o cara entrega para o São Paulo. Amoroso ficou pouco tempo no São Paulo? Ficou, mas ele foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, inventou o Muruntri. Jogou muito. Jogou demais. Nunca perdeu para a galinhada. Nunca. Nunca. E se orgulha disso. Então a gente está discutindo o prazo quando o que importa de verdade é a entrega. O Luizão ficou pouco tempo. O Adriano, o Imperador, ficou pouco tempo e jogou bola. O próprio Ricardo Oliveira, na fatídica final que ele não disputou, ficou pouco tempo e jogou bola. Exatamente. E agora é um pouco diferente. Agora o contrato é extensível por um mês. Então se, orralá, a gente chegar na Libertadores na final ou nas fases finais, dificilmente, mas a gente confia. A gente confia. Pelo menos a gente não passaria pelo mesmo problema. A gente aprendeu com o erro do passado, pelo menos é o que nos parece. E você gostou da contratação do Caleri, mesmo por seis meses? Vou ser bem sincero que não faria tanta diferença, na minha opinião. Eu acho que o Queza veio. O Queza pode ser jogador também de time pequeno. Espero que não. Mas o Caleri parece ser um bom jogador. Mas é aquele negócio. Se vier para somar no São Paulo, eu acho que isso é importantíssimo. Tudo bem que a gente falou nomes aqui que foram referências no futebol. Então tem isso. Eu não lembro, como é que chamou aquele colombiano que veio para o São Paulo também? Qual? Ele ficou seis meses? Não, esse pessoal. O Pabon. Daria o Pabon. O Pabon, se não me engano, a gente também ficou por pouco tempo. A gente tinha um chutaço, né? A gente acertou uma. É. Acertou uma fraca contra o Tático Mineiro. É uma sorte. O Tchona Takafu, que era aquela contratação do Futebol em três vezes. Então, assim, eu espero que dê tudo certo. Espero que ele entre, que o Bausa tenha esse conhecimento realmente do futebol argentino e que ele faça sucesso no São Paulo, apesar do elenco que a gente tem, talvez não ajude tanto. Mas que se ele se destaque e, se Deus quiser, que a gente conquiste esse título da Libertadores. É isso aí. E você? O que você acha? Escreve para a gente. Manda sua opinião. O que você acha? Um contrato de seis meses não funciona? Funciona? O que vocês acharam do passado? O que vai dar o futuro? Manda aqui para a gente, para o Resenha Tricolor. Para comemorar esse programa de estreia, é uma coisa que a gente quer fazer sempre que for possível. A gente está aqui, camisa de jogo, de uma das nossas contratações para esse ano. Eugênio Mena, lateral esquerdo. A gente vai sortear para os primeiros que se inscreverem aqui no canal. Então, se inscreve no canal, os 500 primeiros vão estar concorrendo a camisa do Mena. Boa sorte, valeu. E não demora para se inscrever, porque eu estou com uma vontade de pegar para mim, cara. Esse cara não é Mena Mena, não é Mena Mena, não é Mena Mena, não é Mena Mena, não. Se inscreve lá. Viu?